Você já se indignou com Deus? Olha, eu já, várias vezes na minha vida. Por exemplo, quando uma coisa se repete, se repete, eu não estou entendendo, eu falo Pô Deus, o que você quer? O que isso significa? Qual é a mensagem? E no passado, quando eu era mais jovem, que eu não fazia a menor ideia do que fazer na minha vida, eu também perguntava para Deus, esperava a resposta e ficava indignada. Como assim Ele não me responde? Eu acredito que isso seja uma condição natural do ser humano, a gente indignado com o Criador. Por que razão nos colocaram nesse planeta, no meio de tanta confusão, de dor, de intrigas, de tanta coisa, pra quê? Não é? Então, vamos ter uma conversinha a esse respeito. Oi, pessoal. Antes de você continuar assistindo o vídeo, eu tenho só um recadinho, que é o meu próximo evento. Retiro em Santa Catarina, na Praia de Garopaba, do dia 16 a 24 de novembro, o amor é o poder. É um retiro que está imperdível, gente. Nove dias de tempo de qualidade comigo, eu sou professora espiritual. Mais informações aqui no descritivo do vídeo. Eu recebi essa pergunta aqui na época que a gente fez o mês dos inscritos. E, infelizmente, eu, por alguma razão, cortei o nome da pessoa que fez a pergunta. Mas é uma pergunta muito boa e eu quero ler pra você. E se a pergunta foi sua, levanta a mão aí, fala pra mim. Foi eu que perguntei, porque eu, infelizmente, apaguei. Se Deus me criou e, como tal, sabe exatamente do meu código genético, das minhas preferências, da minha alma, da minha essência, por que, caramba, Ele não me diz o que quer de mim? Qual é a intenção dEle com a minha vida aqui? Por que tenho que viver tentando adivinhar o que Ele quer de mim? Parece sarcástico. Se o que Ele quer é que eu aproveite a vida e seja feliz, por que Ele não me falou isso? Por que essa de me deixar preocupada com os pobres, com o estudo e tudo mais? É meio sarcástico, não é? Jesus já sabia qual era a missão. Veio e morreu pelo mundo. Legal. Ele já sabia o que tinha que fazer. Essa de eu ter que ficar adivinhando o que tenho que fazer aqui é um saco. Beijos. Gostaria de saber sua resposta. Olha, adorei sua pergunta e adorei a sua sinceridade. Porque, afinal de contas, quem nesse mundo nunca sentiu isso? Não é? Então, vamos lá. A gente sente isso porque nós nos sentimos separados de Deus. Então, a gente percebe aqui pela pergunta que tem essa separação, né? Aqui estou eu, um ser desamparado, jogado nesse planeta, nessa loucura que é esse planeta, na insanidade que são as relações humanas, por um cara lá em cima que me jogou aqui, que quer que eu faça algo, não me diz o quê e eu estou aqui de idiota nesse jogo. É claro que isso causa uma indignação, não é? Então, perceba que a pessoa que fez a pergunta, e você, e eu também, já muitas vezes, como nos sentimos separados dessa coisa, dessa consciência que a gente chama Deus. E a gente conversa com ele assim, né? Indignados. Então, vamos lá. Quem é esse cara que nos colocou aqui? Eu poderia responder essa pergunta com uma aula enorme, né? Que muitas vezes eu dou nos meus retiros, que se chama A Evolução da Consciência. Eu poderia responder essa pergunta contando uma história sobre os mitos de criação do ser humano. Eu poderia responder essa pergunta sob o ponto de vista até mesmo das religiões. Mas, eu quero responder essa pergunta de uma maneira mais do coração mesmo, sem teoria nenhuma. Quem te colocou aqui? Qual é o sentido da existência? Essa é a pergunta que está aqui no final. Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da existência? Por que esse cara chamado Deus me pôs aqui? Que cara é esse chamado Deus? Quem de fato te pôs aqui? Existe um filósofo que eu muitas vezes repito essa frase dele, chamado Thomas Merton, que diz assim, A maior distância que o homem percorre é entre sua cabeça e seu coração. Existe um professor espiritual que eu gosto muito, chamado Howard Wills, que diz assim, O seu coração já é iluminado, o seu coração já sabe tudo, esse lugar aqui em você é Deus, é a sua conexão com Deus. A mente não. A mente é estúpida, no sentido de não saber, ignorante. Imagina um milhão de histórias, relaciona um milhão de coisas, mas nada significa nada de verdade, não sabemos nada. Mas a consciência, ela se identifica aqui, muito mais, porque a mente é muito atrativa. Então, todas as situações que acontecem na sua vida, elas vão de uma maneira ou de outra tentar te conduzir para cá. Muitas vezes pela dor, muitas vezes pela perda de uma pessoa querida, muitas vezes porque você ama uma pessoa e essa pessoa não corresponde ao seu amor. Ou uma dor emocional forte que você tem. Então, você é conduzido à consciência, é trazida para cá, para essa região do seu sentir. E a gente não tem outra opção, se não sentir. Então, essa sua pergunta, na verdade, é qual é o sentido da existência? O sentido da existência é a gente fazer esse caminho aqui, esse caminho. E quem é esse cara que está lá? Não, não tem cara nenhum lá, não tem um Deus para você ficar bravo. Bravo. Não tem. Essa é uma consciência unificada com tudo o que existe. Esse Deus que te colocou aqui, está aqui. Como que a gente veio parar aqui? Porque existem muitas filosofias que explicam. Mas a questão é, tira esse Deus de fora e coloca ele aqui. E perceba que todas as circunstâncias na vida estão te conduzindo para esse lugar. E porque a gente não entende, o modo de chamar a nossa atenção é através da dor. Por exemplo, quando você está andando distraído por aí, e você bate o pé numa pedra, numa quina, numa coisa que dói, e você volta a sua atenção e de repente você fala, nossa, onde que eu estava? Eu estava em outro lugar, tive que parar aqui, bati o pé. Então, por isso é dito, a dor é veículo de consciência. Todas as situações da vida querem te conduzir para cá. E muitas vezes através da dor. Por isso a gente fica indignado. E a gente fala assim, por que que eu estou aqui sofrendo desse jeito? Para ser conduzido de volta ao coração. O lugar onde você é conectado com essa consciência que você chama de Deus. Mas a pergunta aqui vai além, né? Ela toca um sentido de missão. O que é que eu vim fazer aqui? O que é que você, cara, quer que eu faça? Ela até menciona Jesus. Jesus veio aqui, morreu e pronto. E essa era a missão dele. Em primeiro lugar, nós não sabemos. Essa é a história que nos contam, né? A história que chegou a nós. Mas de verdade, quem é que tem certeza disso? Nem registro histórico a gente tem. A gente tem um livro aí que conta essa história. Um livro que foi alterado e alterado muitas vezes. Então, na verdade, não sabemos. É uma história que nos conta. Quem aqui de fato sabe o que veio fazer na Terra? Você sabe de alguém que sabe? Não. Eu sei de pessoas que se sentem felizes fazendo o que fazem. Eu me sinto muito feliz fazendo o que faço. Muitas vezes eu estou cansada, de mau humor, cheia de coisa para fazer, preocupada. Igual todo mundo. E aí eu sento aqui para conversar com você, ler uma pergunta aqui no celular e falar. E eu imediatamente fico tranquila e respondo sua pergunta. E aquelas preocupações todas desaparecem. E eu sinto meu coração aqui. Meu coração abre. Eu falo, ah, isso me faz feliz. Então, isso é o que eu vim fazer aqui. Aquilo que nos conecta ao coração é o que você veio fazer. Simples assim. Aqui é a sua bússola. Aqui é o Deus que você está se referindo. Então, quando você está ali, desculpa a expressão, puta da vida com Deus. Você está dizendo, eu não consigo acessar o meu coração. Eu estou presa aqui no meu cabeção, me perguntando o que é que eu vim fazer aqui. É isso. Então, o que a vida vai fazer? A vida, minha amiga, meu amigo, vai te bater. Vai te bater, vai fazer doer. Para você entender que é aqui. E não sair andando por aí com a cabeça nas nuvens. Mas aí você dá aquele tropeção, né? Opa! É aqui. Então, você está bravo, brava com Deus? Significa, eu estou bravo comigo mesmo. Que não estou acessando o único lugar onde eu posso ter uma resposta verdadeira. É isso aí. Essa foi a minha resposta para você. Espero que tenha feito algum sentido. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei para mim. Não esqueça. Se você não é assinante do canal Ser Felicidade, assine o canal. E quando você dá o gostei no vídeo, o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo. Deixe para mim o seu comentário. Logo que sai o vídeo, eu leio todos os comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu costumo responder sim. Um beijinho. Até o próximo. Um beijinho.